O cabelo Zé Moso está a estabilizar. Davi, podes agireta-lo? É só puxar a... É, exato. Zé, colocares ali o tapa na câmara. Ali tu pilotares ali. Espera aí. Já está? Tem bilho, já. Está a gravar? Já. Se quiserem ver aqui a imagem... É só que faça algo bem. Não é, pode ser. Não é, pode ser. Não é, pode ser. Não, aconselho é que este texto é muito mais barulhoso. Não é, pode ser. Vamos a ter uma imagem aqui neste lado. Não é que eu... Não é que se deixe. 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 Está? Está. Estou para ganhar. Não é. Jesus. Eu estou falando aqui, irmão. Eu estou falando aqui. Não, eu estou falando aqui. A gente não senti. Eu estou falando aqui. Então você vê a imagem que é o que está aqui, o que está aqui?